Fala galera, bom dia a todos, sou o mecânico parceiro Estamos aqui hoje com o câimbo do Fit Uno 95 Qual que é o problema que esse câimbo aqui está tendo? É o seguinte, ele está escapando a segunda marcha Entendeu? A segunda marcha Por que que isso está acontecendo? A causa, que causa isso? Vamos dizer assim Que causa isso é essa peça aqui Essa aqui é a luva da primeira e segunda Também conhecida como tambor sincronizador É ela que faz o coplamento aqui na engrenagem da segunda Entendeu? Esses dentes da engrenagem da segunda aqui Vou filmar de perto para vocês Eles não estão casando com a luva Esses dentes fininhos ali Eles não estão casando, não estão coincidindo com o tambor sincronizador Que é a luva Devido a isso a segunda marcha escapa Dá aquele estalo Quando você engata Outro detalhe, o garfo dela aqui também Eu vou estar tirando fora o garfo dela, gastou Entendeu? Não pode ter uma folga excessiva Aqui no meio da luva Ele gastou e gerou essa escapa E gerou esse problema de escapar a segunda Entendeu? Ele gastou E aí os dentes da luva A engrenagem da segunda comeu E aí a luva ficou escapando Entendeu? O que que eu vou ter que trocar aqui nesse conjunto Para resolver? Eu vou ter que trocar a engrenagem da primeira A luva da primeira e segunda E a engrenagem da segunda E o garfo Por que eu tenho que trocar os dois? Porque a luva Ela trabalha em conjunto Tanto com a segunda Quanto com a primeira Se eu troco só a luva O que acontece? A primeira começa a escapar Entendeu? Aí eu troco o conjunto Aqui dentro tem um sincronizado Vou ter que trocar ele também E o garfo Porque gastou Entendeu? Eu vou estar desmontando Mostrando para vocês tudo desmontado Nós estamos desmontando o câmbio aqui Para estar, vamos dizer assim Estudando ele por dentro Para estar conhecendo ele também O que que a gente desmontou aqui Que é interessante conhecer? O diferencial do Fit1 Vou estar fazendo um vídeo A parte dele, certo? Para vocês verem Eu vou deixar na tela final, beleza? Então está aí galera O Uno escapando a segunda Está aí a principal causa, beleza? Se lembrar de um detalhe Eu deixo na descrição aí, beleza galera? Um abraço a todos aí, valeu!